oi 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 vai não não vai não não vai 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 pode ir viu aproveite joga bola com seus amigos e nunca sai nem hoje eu vou deixar você ir vai tá certo aproveite viu eu deixei eu deixei porque eu quero saber para onde você vai naquele dia você chegou com o cheirinho e vejo na sandália eu quero saber hoje eu descubro ae oi 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 lá em baixo e ele vai ali para cima então eu tenho uma volta como lê lá para baixo é hoje que eu vou descobrir onde é que ele vai pegar essa mulher então ele vai se encontrar com ele no mercado e essa mulher do que? o que ele vai se encontrar com um mestrado nesse conflito esse café nessa mulher está dormindo mais para ela sem folhas sem folhas Puxi! Ele tá voltando pra mesma rua? Ah, então ela mora nessa rua E essas compras? Será que foi ela que deu dinheiro a ele? Ou ele tá pegando algum dinheiro e eu não tô sabendo? Tô atrás Eita! Ele tá entrando em casa com as coisas E agora? Eu não tô lá Já sei Vou pular esse mundo da ano, um chanito meu Ô, Lua! Cadê o Lua? Oi! Oi, amor! Por que tá correndo? Não, é porque eu tava ali estendendo a roupa Aí eu tava mesmo mantendo o mercado de comprar umas coisas pra nós Pra quê aqui, ó? Puxi! O mercado de aqui, ó! Rapaz, eu vi que você tava meio cansada Aí eu fui lá e tava fazendo umas coisas aqui também Eita, amor, que boa! Que alegre! Eu trabalhei tanto hoje, eu nem ia no mercado Eu inventei que ia jogar bola, mas foi um percadinho Pra me ajudar, né? Você é tão bom! Obrigada, meu amor! Vai pro quarto! Ai, ai, ai!